4 jovens detetives e um cachorro ganharam o sorteio da viagem com Sly. Por sorte, estarão na companhia dos maiores astros espaciais. Tipo, não era exatamente isto que tinha em mente. Porquê que o Scooby-Doo e eu estamos vestidos como raparigas quando a Daphne e a Velma são raparigas? Sim, o meu vestido é apertado. Porque a Velma e eu recusámos. O que acharam? Nossa, quem é você? É hoje. Olá, rapazes! Olá, rapazinhos! Estou passando mal, estou passando mal, ai meu coração, ai meu coração, ai meu coração! Ai, que belezura! E mozinhas, que maravilha! Não é sempre que aparecem garotas bonitas por aqui, sabe? Aposto que você diz isso para todas as suas namoradinhas. Nós adoramos festas sombrias, não é verdade? Mas me diga aí, garanhão, será que dá para a gente passar por aqui? Deixa a gente passar? Eu não sei, não. Tá bom, eu vou levar a maior bronca, mas tudo bem, podem entrar. Ah, muito obrigado, coisinha horrorosinha. Nossa, ela está com tudo em cima. Ah, mas você viu a amiga dela? Muito peluda. É uma pena termos que usar os capacetes, marca o cabelo todo. Eu sei, é horrível. O que foi? Eu ainda não botei o meu. Ah, desculpe. Olha, Daphne, o seu cabelo é tão lindo que eu pensaria em não ir. Ai, juro, obrigada. Eu uso um condicionador especial para dar balanço. Vem, vem, vem. Os nossos meninos parecem estar a divertir-se imenso. Ah, que humilhação. Pelo menos já não estou a usar aquelas calças apertadas. Ah, isto é agradável. Cuidado, Daphne. Lembra-te que somos casados. Não faças um ar tão feliz. O sol está quase a pôr-se. É melhor irmos para dentro. Certo. Venham, meninos pequeninos. Hora de ir dormir. A avó vai contar-vos uma história. Oh, boa! Depressa, lá para cima. Transforma-me numa estrela rock. De certeza que queres... Agora! Vão transformar-me numa estrela rock? Ou eu posso fazê-lo sozinha? E é boa ideia. Estou cansado de ter medo. Mundo, eu tenho sentimentos. Pelas armadilhas e pela Daphne. Deixei de ser um rapaz. Eu vou comigo, Daphne! Daphne! A Daphne! Agora! Eu tenho de falar com ela! A Daphne foi-se embora. Chama-me Crush. Eu estou a falar a sério. Onde é que ela está? Ai, Fred! Sou eu, está bem? Oh! Eu preciso dizer uma coisa e tu precisas de ouvir. Eu já não sou um rapaz. O quê? Eu tenho sentimentos! Eu preocupo-me! Não vês? Não? Não podes atuar amanhã à noite. É demasiado arriscado! Não me digas o que fazer, Fred. Eu posso atuar. E irei fazê-lo. Meninas! Mas... Mas, Daphne... O meu nome é Crush. Maus sonhos, Fred. Esta foi a primeira vez que fizeste frente ao Fred. Não foi? Tu estás bem? Realmente. Não! Estão lindas, meninas. Daqui a pouco farei sinal. Irão colocar a coroa na nossa nova rainha da Enseada do Cristal. E né? E aí? Tchau, tchau. Muito bem, vamos ver. Mola de feixe rápido, certo. Braço articulado, certo. Tudo isto para mim não era preciso. E aí, Shannon? Você está com as notas do teste de treinamento só por curiosidade. Eu não sou obcecada por notas, imagina. Na verdade, eu estava olhando agora. Quer saber como foi? Quero! Quer dizer, claro que sim. Por que não? Todos passaram. Mas uma de vocês teve nota para entrar no programa de candidato à astronauta da NASA. Parabéns, Daphne. Jura? Eu? Puxa, isso é tão legal. E você já pensou em virar astronauta? Não, nunca. Eu já, desde pequenininha. Você devia. Até mais tarde, colega. Tá bem. Eu gostei da ideia. Colega. Aí você me dá umas dicas para o cabelo. Ah, fala sério. Eu e a Mar. A gente se vê. É, a gente conversa depois então, né? Ela é tão legal. Essa vai ser a melhor viagem da vida. O que está fazendo? Mãe. 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 Mãe.